Eles permitem que as pessoas e empresas façam transações com segurança, sem precisar se preocupar com riscos de segurança ou fraude. Como funcionam os serviços de certificado digital? Os serviços de certificado digital funcionam por meio de criptografia de chave pública. Esse sistema usa duas chaves diferentes, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é usada para criptografar as informações. Qualquer pessoa pode acessá-la e usá-la para criptografar informações que serão enviadas a você. A chave privada, por outro lado, só pode ser acessada pelo proprietário do certificado digital. Ela é usada para decodificar as informações criptografadas que foram enviadas para você. Essa chave é mantida em sigilo e nunca deve ser compartilhada com ninguém. Quando você usa um certificado digital para fazer uma transação online, a informação é criptografada usando a chave pública do destinatário. O destinatário, por sua vez, usa sua chave privada para decodificar as informações. Isso garante que as informações sejam mantidas em segurança durante a transmissão. Quem precisa de serviços de certificado digital? Qualquer pessoa ou empresa que faça transações online pode se beneficiar dos serviços de certificado digital.